Tem gente que não acredita em caso de assombração Mas comigo aconteceu lá pras bandas do sertão Às noite eu ia pescar com muita satisfação Na barranca do Rio Tigre, no poço do Mangueirão Há muitos anos atrás vizinha um povoado No poço do Mangueirão vou ver um homem afogado Então ninguém mais pescou no poço mal assombrado Eu falei não tenho medo e vou pescar escossegado Eu falei pra minha mãe, esta noite eu vou pescar No poço do Mangueirão até o dia aclarear Quero ver se assombração tem feito pra me enfrentar Se a casa não aparecer na água vou lhe jogar Cheguei na beira do poço pisando bem devagar A noite estava escura porque não tinha luar Joguei meu anzal na água e fiquei a esperar Era meia-noite enquanto começou a atroveitar De repente eu senti a barranca de puxão Ao tirar o anzal da água doeu meu coração O meu corpo arrepiou O meu corpo arrepiou Eu fiquei paralisado Ao ver um tranquecer leto no anzal dependurado Joguei a vara na água e saí lá disparada Pois a minha valentia para mim não valeu nada Levei um susto tremendo quase que perdi a fala Falo com sinceridade não abuso mais de nada